Toda a minha vida Se está tudo bem Me desejando outro dia feliz Ao ouvir sua voz delicada Coração quase sai pela boca O desejo dessa paixão louca Num breve sussurro tudo me diz Manda um beijo ao se despedir Me deixando em estado de graça Eu me atiro tão firme ao trabalho Nem percebo o dia que passa Quando a noite vem se aproximando Vou sentindo uma grande ansiedade Na certeza que estarei amando Quem faz o meu mundo de felicidade Fim de noite que nos entregamos Outra vez me levanto cedinho Tomo banho e me visto depressa Com muito cuidado pra não despertar O meu anjo do amor que descansa Pra de noite me encher de carinhos Porém sei que dali a pouquinho Bem antes das nove ela vai me ligar Manda um beijo ao se despedir Manda um beijo ao se despedir Manda um beijo ao se despedir Manda um beijo ao se despedir